Pai, afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Como beber essa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada, boca resta o peito Silencio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoar Atordoar e permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumido Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu jus Quero cheirar fumaça de óleo dízio Me embriagar até que alguém me esqueça Pai, afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Tentando em que… Lavar de pecado Obrigado.